É isso aí pessoal, Museu Pelé que fica aqui em Santos, no bairro do Valongo Dentro de dois cazarões que são bem históricos aqui na cidade de Santos Que já foram à Prefeitura e à Câmara Municipal E vamos dar uma olhadinha aqui O que temos aqui? Temos um quadro, uma galeria de fotos com Muhammad Ali Pelé com Muhammad Ali Ronald Reagan, Papa João Paulo II A Rainha da Inglaterra Enfim Mas vamos ver a estrutura aqui do museu Nós estamos no quarto andar dessa exposição Lá embaixo tem uma exposição Vamos dizer assim, da linha do tempo, né? Mas vou mostrar pra vocês mais a estrutura aqui Que depois vocês pessoalmente vão vir e ver, né? Conhecer esta história do Pelé Olha só Vocês têm uma visão Dos quatro andares aqui, né? Dessa exposição Permanente, interativa Com vídeos, fotos E tudo com rampas Que é legal porque Permite a acessibilidade das pessoas E é bom porque esse lugar aqui É um lugar histórico Como eu falei pra vocês Um casarão que foi reformado, né? Pelo menos a fachada aqui E temos as pessoas Vem aqui Olha, aqui temos Até a história do próprio casarão Do casarão do Valongo, né? Olha só Tem bastante fotos antigas de Santos Olha como é que era antigamente aqui, né? O bonde andando E também Santos Antiga São várias Tem bastante Foi bem projetado esse museu Pra pessoa Pra pessoa vir com calma E tem acessibilidade Tem bastos Tem sanitários Tem também A área do cafezinho E tudo Com rampas, né? Vamos dar uma olhada aqui Olha só a estrutura Ali o outro lado E na do casarão Porque são dois Pela janela a gente vê Pela janela a gente vê O outro casarão E olha só Temos aí Pra vocês terem uma ideia Da estrutura Pra vocês terem uma ideia Da estrutura de um dos casarões Então tem muita coisa Interessante Pra quem gosta de futebol Quem gosta de história também Do esporte em si São vários vídeos Espalhados por toda A exposição E Então São também objetos Importantes Aqui temos A faixa Olha Campeão do mundo De 1958 Enfim São várias É justamente Uma coleção De vários objetos Do Pelé O rei do futebol Que a gente não pode Deixar de ver Então O que é legal Eram casarões Aqui de Santos Antigos De mais de Vamos dizer assim 200 anos Provavelmente Quase 200 anos Estavam em ruínas E de repente Foram todos Aí Olha só Aqui tem uma Você pode pôr o fone E ouvir Em português Ah Você escolhe A língua Que você Pode ouvir E do outro lado Ali Você vê o pessoal Lá embaixo Ali é a área Do cafezinho É isso aí pessoal Mostrando um pouquinho Do Museu Pelé Aqui na cidade de Santos No centro histórico Da cidade Valeu E ali olha só Lá fora O bonde O bonde passando Lá na rua Que aqui é a rua Do comércio E ali o valor É isso aí Grande abraço E até a próxima Vai da pia Tchau Tchau